Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e veja só Funcionários se revoltaram contra o CEO de uma empresa e tomaram controle sobre os fundos do projeto E o que aconteceu é que eles foram hackeados em um determinado momento Passaram a ir por uma fase muito difícil e conseguiram recuperar os fundos Eles sofreram ataque, foram roubados, conseguiram recuperar Só que o CEO da empresa não estava muito afim de devolver o dinheiro para o pessoal Daí eles iam conversar com ele, vamos devolver, vamos iniciar o processo de devolução e tal E ele toda hora estava dando uma desculpa E o que aconteceu, quando a gente fala a respeito de corretora de criptomoedas e grandes empresas Eles não utilizam uma carteira assim, igual a Trezor por exemplo, igual a Ledger Não é uma carteira do meu jeito que a gente usa, ou uma MetaMask, muito menos É uma carteira multi-acesso Então você precisa de um acesso de uma determinada quantidade de pessoas de forma simultânea Para então conseguir mexer nos fundos da empresa E o pessoal fez uma espécie de motim Retirou o cara Retirou o cara Da possibilidade de acesso E expuseram um negócio aí Na mídia Para que de fato houvesse uma pressão contra o cara O nome do cidadão é Yubo Huan O nome da empresa é Paraspace Que é essa daqui, tá? Então é uma empresa que trabalha com foco em NFT Foram atacados E o senhor da empresa não queria devolver Daí os caras retiraram o acesso dele Só que metade dos fundos ainda estão diretamente nas mãos dele E ele saiu enviando esse dinheiro aí Para várias carteiras desconhecidas Que ninguém sabe o paradeiro E a grande verdade, meu amigo É a seguinte Bitcoin, criptomoeda Ou até mesmo NFT Só é seu, verdadeiramente Se é isso, tiver na sua carteira Né, esse é o grande problema As pessoas querendo terceirizar Eu sei que na hora de vender o NFT Na hora de realizar alguma operação Não tem muita alternativa mesmo Você tem que utilizar Em algum grau Uma... Algo para intermediar É muito raro você conseguir fazer uma venda P2P Mas no contexto geral Sempre que você tem a oportunidade De não deixar seu fundo em uma corretora Ou uma empresa que vá terceirizar O serviço de compra e venda Ou alguma outra coisa Para você Sempre que você pode evitar Você evita Até quem faz trade Até quem faz operação Você vai Fazer... Você tem, por exemplo Uma banca de mil reais De dez mil reais Que seja Daí você opera quanto no dia? Ah, mas no dia eu faço ordens aí De vinte, trinta, quarenta, cinquenta reais No máximo umas cinco ordens de cinquenta reais Então se você opera Dozentos e cinquenta reais no dia Você deixa lá no máximo Quinhentos Que é para ter uma gordurinha E opera só aquilo Ah, vou passar um dia sem operar Tira o fundo da corretora Quando você voltar a operar Você deposita Porque a ideia do Bitcoin O conceito, né? Que levou ao NFT É a história de você ser o seu próprio banco E a partir do momento Que você está trabalhando Com o ativo descentralizado Que foi feito para você Ser o seu próprio banco E você Não é o seu próprio banco Você começa a terceirizar isso Por consequência Você acaba se lascando, né? Porque você não vai fraudar você mesmo Você pode até cometer algum erro Mas até então A corretora pode ser hackeada Funcionários da corretora Podem ser desonestos O governo pode vir Com alguma determinação mirabolante De ferrar Então nesse caso A corretora até conseguiu Recuperar o dinheiro Mas o problema É que os caras Aliás, eles não são diretamente Uma corretora Mas o problema É que tinha uma pessoa De um cargo muito importante Que estava agindo com Desonestidade E no fim das contas A gente nem sabe Se ele vai devolver Esse dinheiro aí dos usuários A gente nem sabe Se essa grana vai ser devolvida Tá bom? Então é isso Muito obrigado por assistir E até mais